Olá, e seja muito bem-vindo ao regresso do Freg News. O meu nome é Daniel Duque e vou estar aqui contigo todas as semanas para trazer as últimas novidades dos esportes em Portugal e no mundo, claro. Hoje, as notícias são todas sobre CS. A primeira chega lá de fora. Henry G. está de saída do cargo de General Manager dos Cloud9. Foram apenas 8 meses junto da organização norte-americana, já se previa esta saída. Afinal, os Cloud9 anunciaram recentemente que pelo menos durante uns tempos se iriam afastar do CSGO, justificando a decisão nos obstáculos trazidos pela pandemia. Mas como bem sabemos, este projeto milionário teve outros momentos problemáticos. Por exemplo, pouco tempo após a criação desta equipa auto-apelidada de Colosso, não nos esqueçamos disso, o Turquoxic e o treinador Kassad abandonaram o line-up. Como se não bastasse, os resultados também não foram os melhores. A equipa venceu menos de metade das séries que jogou, e nunca chegou a conseguir se surpreender dentro do servidor, nem a alcançar nenhum título. No Twitter, onde Henry G. anunciou a saída, o Britannic aproveitou para agradecer ao CEO Jack Etienne pela oportunidade, e aos jogadores pelo tempo e trabalho duro dispensado. Referindo aí na que leva consigo algumas memórias positivas, o ex-comendador de CSGO afirmou que este período servirá a reflexão, e que voltará ao ativo assim que a oportunidade certa surgir. Ainda lá fora, esta terça-feira foi noticiado o possível retorno de Edward ao servidor. Segundo um portal ucraniano, o ex-jogador dos Navi deve regressar para liderar uma equipa composta por jovens jogadores da FPLC. Caso se confirme este report, o experiente jogador de 33 anos representará a tag, Team Selecta. Recorde-se que Edward é e sempre foi um autêntico veterano, conhecido por ser o rei das pistols. Quem que não se lembra daquele mítico ace no Tuscan do SP? O ucraniano representou nomes como L-Razers e Navi no 1.6, e o CSGO continuaria lá dos Navi, em quem venceram várias competições como o DreamX, ou o ESL Ones em Colónia e Nova Iorque, entre outros. Já a dos OGs chega a notícia de que Flames e, ou Flames, faz agora parte dos quadros da equipa. Depois de chamar a atenção com os Endpoint, o jogador israelita de apenas 17 anos junta-se ao dinamarquês Nico para substituir as recentes baixas do Lineup, Issa e NBK. A estreia do jogador faz-se na Blast Premier Spring Showdown, competição da qual foram, entretanto, revelados os primeiros jogos. Presentes na competição marcada para arrancar na próxima semana são também os portugueses só que, no primeiro jogo, se irão debater contra os dinamarquês heróicos. Mas atenção, trata-se de uma competição de eliminação única, o que significa que, caso os portugueses não consigam vencer a Caden e companhia, serão eliminares do torneio. Outros jogos desta Blast incluem Astralis contra OG, G2 contra Endpoint e Fúria contra MIBR. Por hoje é tudo, mas não te esqueças que há muito mais para descobrir em fragolider.pt que, aliás, como bem sabes, todos os dias se traz as últimas novidades. Até para a semana!